Salve, salve galera, aqui é o Melhores da Base, estamos aqui para responder as perguntas que nos são enviadas por nossas mídias. Todas as nossas mídias nos encontram por Melhores da Base e toda segunda-feira estamos aqui, selecionamos duas perguntas para tentar esclarecer, responder e ilustrar da melhor maneira possível. A primeira questão, a primeira pergunta que nos foi enviada foi por um pai de atleta de Minas Gerais, mais precisamente de Caratinga, acredito que seja uma dúvida, uma questão muito recorrente. A pergunta é qual chuteira eu compro para o meu filho, qual é a melhor chuteira que existe, vou aproveitar e vou estender a resposta para a luva também, que muitos goleiros me perguntam sobre isso. Vamos lá, qual é a melhor chuteira para ser usada? Parece óbvio o que eu vou falar, mas a melhor chuteira é aquela que você sente bem, aquela que você sente confortável, aquela que te dá confiança, aquela que você consegue se movimentar em campo com leveza, com sobriedade. Portanto, não se ligue a marca, a marca é a imposição do marketing, da mídia, ela está em exposição naquele atleta que talvez seja o seu ídolo, exatamente para isso. Não se preocupe com o seu amigo, não se preocupe com a opinião alheia, se preocupe com o seu bem-estar. Portanto, pode ser a mais barato ou a mais cara, o mais importante é você se sente bem com ela, você se sente confortável com ela. Já existem departamentos especiais para que você teste o produto, então calce, coloque, pegue uma bola, use o espaço adequado para ver, caminha com ela. Não se preocupe com o preço, se preocupe com o seu conforto, depois você vê se está na sua realidade financeira, se você pode adquirir. O mais importante é você se sentir bem com o material, da mesma forma uma luva. Não adianta um goleiro usar a luva que o ídolo dele usa, que o Neuer usa, que o Alisson usa e que você não se sente bem. Então, fiquem atentos a isso, que eu tenho certeza que o seu desenvolvimento vai ser muito maior. É óbvio que amanhã ou depois você pode ser patrocinado por uma marca e aí é diferente. Aí você vai falar para a marca como você quer a chuteira, você vai ser consultado, você vai ser ouvido em alguns detalhes que podem ser pertinentes e incluídos no material esportivo. Aquele detalhe que você vai acrescentar, pelo menos para o exemplar que você usar. Mas aí é outra fase da sua vida, da sua carreira. Espero ter aí ilustrado da melhor maneira possível. E a outra questão é muito interessante. Recebi vários questionamentos sobre isso, portanto não vou citar uma pessoa, mas muitos assistiram uma live junto com o psicólogo Ricardo Miura. E uma outra que eu participei para uma universidade de Pernambuco, onde fui questionado e falei sobre as regras do futebol versus as regras de outros esportes, principalmente o basquete. As regras do futebol deveriam evoluir da forma que um basquete, um vôlei, um futebol americano, o futebol é muito retrógrado. E as poucas mudanças deixaram o esporte muito mais dinâmico. O basquete. Olha que esporte inteligente. Já pensou se cinco jogadores de basquete com quase dois metros de altura ou mais de dois metros de altura não tivessem um tempo para passar da sua defesa para o ataque? Não tivessem 30 segundos para arremessar uma bola? Ficariam cinco gigantes trocando passe na sua defesa até achar um espaço, que é a desculpa que o futebol moderno usa. Vamos jogar aqui atrás, recua para o goleiro, joga para o zagueiro, aquele futebol medroso, até, palavras de muitos treinadores renomados, um erro do adversário, até uma bola. Eu acho muito pouco. Então, o futebol precisava inovar e eu falei sobre isso, deu uma repercussão muito grande. Mas torna a dizer, olha que regra inteligente do basquete. Você tem um período mínimo para passar da sua defesa para o ataque, 30 segundos para arremessar uma bola. Outra coisa que o futebol deveria adotar é a entrada e saída, na medida que seu treinador quisesse. Para que ter tantos jogadores no banco, se há pouco tempo só poderiam fazer três substituições? Agora, por conta da pandemia, estenderam um pouco, mas eu acho muito pouco também. E já pensou você ter um jogador, exime o batedor de falta, que poderia entrar numa partida para cobrar uma falta e depois sair? Um jogador que está voltando de contusão, aquele que o treinador quer colocar ali 10 minutos e voltar com ele para recuperar, depois colocar de novo. Então, o futebol precisava evoluir muito. Uma das poucas regras que mudaram era o goleiro. O goleiro pegava a bola, soltava, pegava a bola, soltava, ficava minutos com a bola e o tempo voava. Então, só o fato de não poder atrasar para o goleiro e ele pegar com as mãos deu uma dinâmica muito maior. Mas se você pegar um cronômetro de uma partida de 90 minutos e cronometrar o tempo de bola, você vai chegar à conclusão que a bola rola 30 minutos, 35 ou um pouco mais que isso. Já pensou se o futebol de campo fosse penalizado como basquete? Mas é mais ou menos isso que eu falei e gerou uma polêmica muito grande. Eu acho, acho não, tenho certeza que o futebol está se tornando um esporte muito medroso. Ninguém joga mais, você não vê um jogador arriscar uma jogada, você não vê um jogador tomar a decisão. Está muito pobre, né, tecnicamente. Vamos torcer para que alguém consiga quebrar essa regra. Grande abraço e toda segunda-feira, o Melhores da Base está aqui no Fala Pra Mim para tentar responder e elucidar qualquer dúvida. Salve, salve e até a próxima. Tchau, tchau.